Se você receber aí, vem que a gente volta um pouco na prova, olha, são os companheiros de equipe na briga por posições, o Mário Moraes e o Paul III, esse era o início da prova. Vamos ver como é que foi? Olha só o Paul III fazendo a outra passagem, foi, é, foi o próprio Paul III que tirou o Mário Moraes da prova. Então a gente fala que ele não aponta, que tem experiência, mas não tem jeito, faz parte do DNA, para usar um termo muito da boa, e vai embora. Olha aí o carro número 5 do Mário Moraes, olha, e ele já teve a suspensão traseira quebrada, já quebrou a suspensão traseira esquerda do carro do Mário Moraes.